Começa agora o programa Rogério 45, o programa de quem leva a saúde a sério. Olá, o compromisso com a educação e o conhecimento da gestão pública são características de Rogério e explicam o respeito e o apoio de quem acompanha de perto o trabalho político dele. Quem conhece bem os candidatos a prefeito de Natal sabe que Rogério é o mais preparado para fazer a cidade superar a crise que vive hoje. Rogério conhece profundamente Natal e a administração pública. Ele foi aos bairros, ouviu as pessoas e construiu um plano de gestão capaz de tirar a prefeitura do buraco e recolocar Natal no prumo certo. Quem leva Natal a sério, como eu, vota Rogério Prefeito. Vote 45. Rogério Prefeito. Natal levado a sério. LPE Com o projeto Saúde na escola, todo aluno da rede municipal vai passar por exames odontológicos, da fala, da audição, da visão. Com isso, Rogério vai ajudar a diminuir os índices de repetência e evasão escolar. Afinal, passando no exame de saúde, fica mais fácil passar em qualquer matéria. O programa Saúde na Escola que você acabou de conhecer é uma das inovações de Rogério Prefeito para transformar a saúde pública em Natal. E quem precisa do serviço sabe bem porque a saúde é prioridade de Rogério. Eu moro aqui no Vale Dourado há 15 anos. Nunca teve um posto de saúde. Você precisa deslocar para o posto da Palha, que não tem funcionamento lá, não tem médico, não tem medicamento. A pessoa, a mãe esse dia lá, passa a noite todo dia sem dormir, sem dormir. E no outro dia não tem ficha. Para me tirar uma ficha para a mamãe, eu precisei ficar numa fila e eles, às vezes, querem até que eu leve a minha mãe de cadeira para lá para conseguir uma ficha. É uma vergonha, né? Mas com a consulta, ventadinha. A pessoa vai chegar lá só o mês que entra. Eu fui dar vacina na minha filha, eu tive que comprar agulha, porque não tinha agulha. Às vezes não tem nem luva para os profissionais usarem. Voltei para casa, assim, quando sentei, o atendimento aqui. Fui para Parnamirim para poder se consultar, né? A minha filha esteve doente, a gente teve que pagar um médico particular. E mesmo assim nem resolveu, tivemos que levar para o Valfredo. Por quê? Porque não tem um posto de saúde. Não tem quem acuda. Se a gente paga os impostos da gente, então os governos, os prefeitos têm que estar ali atuando, gastando o que é da gente, investindo com o dinheiro da gente na saúde. Eleito prefeito, eu vou começar a reconstrução da nossa rede municipal de saúde. Colocando nos eixos o que já existe. Unidades de saúde, UPAs, clínicas, AMES, equipes do Programa de Saúde da Família. Todas vão funcionar 100%, com médicos e remédios, consultas e exames. Os recursos existem e são, inclusive, carimbados. O que falta é planejamento e gestão. Veja agora como nós vamos melhorar a nossa rede municipal de saúde. Rogério Prefeito vai profissionalizar a gestão da saúde, com um sistema de metas por unidade. Os servidores terão plano de incentivo financeiro pelos resultados obtidos. Rogério vai informatizar as unidades de saúde para agilizar a marcação de consultas e retornos, sem sacrifícios para as pessoas. A informatização também vai melhorar o controle dos medicamentos, evitando escândalos, como os 10 milhões de reais em remédios vencidos. Vamos cuidar também da expansão da rede, realizando obras que vão complementar e melhorar os serviços que já são prestados. Eu destaco duas. A primeira é a construção da nova unidade materno-infantil na Zona Norte. E a segunda, as clínicas de diagnóstico na Zona Norte e Oeste, com exames de ultrassonografia, ressonância magnética, entre outros. Rogério também vai formar consórcio com municípios da região metropolitana, para dividir melhor o atendimento e evitar a superlotação em Natal. Realizar programas específicos para a saúde da mulher, da criança e do idoso. Criar o Projeto Renascer, para tratar dependentes de crack e outras drogas, apoiando as famílias. Completar as equipes do PSF, para alcançar 100% de cobertura. Para melhorar de verdade a saúde pública, eu peço o seu voto. Quero cuidar de você Natal Fazer o teu povo de novo feliz Com novas ideias, novas ideias Desenvolvimento, alegria e paz Fazer a cidade que sempre se quis Porque o futuro é assim que se faz Sou Rogério, sou quarenta e cinco Sou Natal levado a sério Sou Rogério, sou quarenta e cinco Sou Natal levado a sério Este programa termina aqui. Mais continua no www.rogérioquarenta e cinco ponto com ponto BR